E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo de Dragon Ball Z e Kakaroto no canal E vamos dar continuidade de onde paramos A casa do Goku finalmente estava passando por um período de normalidade É, Gohan-chan, você está fazendo o curso? É, Gohan estudando É, Gohan-chan Campo de treinamento Que foi adicionado aqui, né? Quem será que está ligando? Ah, bom Ah, tentar encontrar as Dragon Balls Fazendo desejos com as Esferas do Dragão Olha só pessoal, então agora a gente pode coletar as Esferas do Dragão Você pode desejar itens raros ou uma grande soma de Orbs Ou até mesmo reviver e energizar inimigos que você já derrotou Contudo, o momento em que é possível fazer desejos muda ao longo da história Haverá limitações aos desejos da história principal Mas essas limitações não estarão presentes durante intervalos Você poderá fazer quantos desejos quiser Contudo, fazer um desejo iria deixar as Esferas do Dragão temporariamente indisponíveis Elas ficarão disponíveis novamente após 20 minutos do mundo real Pô, que da hora O Yanchi ganhou XP Tem Shinhan Tchau, Zu Ah, agora sim, ó Posso editar o grupo e colocar mais pessoas Isso aqui é um intervalo, então Entre a fase Frieza e a fase Android Aqui o personagem Olha o tanto de personagem que tem aqui Todos esses personagens com esses ícones, eles são suporte Não podemos jogar com eles Porém, porém, entretanto, mas Tem um mod Uma modificação no jogo O que permite que a gente jogue com esses outros personagens Eu não testei ainda porque só agora que liberou Eu só cheguei agora nesse intervalo onde tem mais personagens Mas eu vou mostrar ainda pra vocês Suporte, ó Dá pra escolher Dá pra pôr o próprio Gohan como suporte Deixa o Tchauzu aqui, ó Gosto dele E o Tenshinhan Certo? Agora tem um novo menu aqui Chamado Esferas do Dragão Colete as sete Esferas do Dragão Cadê os dois que estão do meu lado aqui? Cadê eles? É, fez esse barulhão todo aqui pra nada Ah, eles estão ali, ó Opa É que quando tá perto de uma cidade, eles ficam Ah, tá bom Muito bem, Tchauza Beleza, vamos sair daqui Vem cá, ó Fulano Vem Ah, eles já estão vindo atrás de mim, ó Cadê eles? Ah, eles aqui, ó Tá aqui, ó Voando em volta de mim aqui Sei lá Ah, ali os dois Bom, e agora? É pra procurar essas Dragon Balls, hein? Olha, tem mais coisas pra destruir Tem bastante coisa pra fazer aqui Eu vou mostrar pra vocês o que for de relevante Principalmente a parte de procura das Esferas do Dragão E se tiver também alguma quest secundária, ó Aldeia Antacada Também vou mostrar pra vocês Mapa do Mundo Ixi, é que esses bichinhos vão tá fáceis agora, né? Eles estão nível 27, lembra? 27 e 31 E tem mais aqui no Cami Bom, pessoal Tem uma coisa que é muito legal aqui Que é procurar as Dragon Balls Olha, inclusive tem uma aqui do lado, ó Você acha que eu não vou pegar já que tá aqui Você só abre o mapa que eu fiz agora E vai atrás dela Marca e vai atrás da Dragon Ball É um minigamezinho bem simples, sabe? Nada complexo Olha, ela já tá aqui, ó Olha, ela piscando aqui, ó É a de 4 estrelas Como eu não sou bobo Eu já vou aproveitar e pegar esses tracks que estão aqui Pronto Vamos ver se tem mais alguma Dragon Ball por aqui Não Cadê o restante das Dragon Balls? Tá aqui, ó Tá vendo? Deserto de Moela Tem o desenho de uma Dragon Ball aqui Tem outra aqui também na capital Tem o símbolo de exclamação, né? Que é a quest secundária E também tem uma Dragon Ball ali Tem outra pra cá Na Terra Sagrada Aqui na casa do Cami também Certo? Vila Luca também tem uma Vamos lá pra essa Vila Luca E o que a gente pode fazer, pessoal? Aqui, ó Esferas do Dragão É, ainda tá faltando Isso aí Vamos procurar aqui Ó, tá aqui pertinho Certo? O que a gente pode fazer quando juntar as Dragon Balls? A gente pode fazer um desejo A gente pode ressuscitar alguém A gente pode pedir dinheiro, riquezas A gente pode pedir coisas raras, itens raros Quando a gente ressuscitar alguém Pode ser ressuscitar alguém que tava morto Pode ser um chefe Pra você lutar com ele de novo Pode ser algum personagem Que vai te dar uma Quest secundária Ó, mais uma aqui Não dá pra ver qual É de cinco Cinco estrelas Beleza Tá quieto, Gohan Não tem mais nenhuma aqui Vamos procurar em outro lugar Vamos pra cá, ó Terra Sagrada de Carim Vamos mirar aqui Opa, mira, mira Mira direitinho Tá aqui perto Aqui, ó É sete estrelas essa aqui Ou é seis Seis estrelas Tem mais alguma? Não, só tinha essa Então vamos pra outro lugar Vamos pra essa cidade aqui, ó Radar, cadê? Opa, tá aqui, ó Tem uma pra cá Então como dá pra conseguir dinheiro É um jeito de farmar Você vai, consegue Dragon Ball E... E... Pega os itens que você precisa, né? Só tem uma questão aí Depois que você pega Depois que você chama o Shenlong Você tem que esperar 20 minutos De tempo do jogo Tempo real Da vida real Rodando o jogo Pra conseguir Chamar de novo Pra invocar de novo o Shenlong É como se tivesse passado um ano, né? Ó, tem mais um aqui perto Ah, tá aqui, ó Tá pra lá Então tem que ficar explorando Fazendo alguma coisa no jogo Por 20 minutos Você consegue pegar As Dragon Balls de novo Ótimo Duas estrelas Só falta de 3 e de 1 E não tá aqui Ah, tá aqui, ó Tem uma aqui nesse deserto Aqui é onde a gente lutou Contra o Vegeta Opa, calma Onde que eu tô andando aqui Que nem... Aqui, ó Tem mais? Não Ó, mas tá cheio de coisa Pra fazer aqui, ó Destruir essas coisas Pra ganhar... Essas torres da Red Ribbon Pra ganhar item Pra cá Aí, agora só falta de uma estrela Que tá lá na casa do Kami É, não sei por que ser tão difícil Porque a gente tá com o radar, né? Eu lembro no jogo do Super NES Que era o maior difícil, cara Aquele de RPG do Dragon Ball Do Goku pequeno É o maior difícil Achar Dragon Ball, cara É, eu jogava tudo em japonês mesmo A próxima... Ah, tá aqui, ó É, essa bagaça tá no fundo do mar Ah, tem uma quest secundária aí Pra fazer com o Kami Cadê... Aqui? É aqui? Não, tô indo pro lado Tá errado, caramba Volta Tá lá Qual o nível desses bichos aqui? 44 Isso vai fora E desse Sai Baiban que tá vindo aqui É, tá aí 28 Vai, 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 vai Não é Sai Baiman, não É um robô 28, eu tô com 32? Dá pra explodir Ah, o navio Tá dentro do navio Tá de uma estrela Tá Vamos sair daqui? Vamos pra uma ilha Onde tem lugar aqui perto Aqui, ó Aqui tem uma ilha Opa Aqui, ó Beleza, vamos invocar o Shenlong Senhor Shenlong E aí, primeiro desejo O que que eu vou fazer? Eu quero lutar com Raditz Napa, Dodoria, Zarbon Quero lutar contra as forças especiais Gnews de novo Nossa, são todos, né? Orbis Receba uma grande quantidade de Orbis Z Receba uma grande quantidade de Zenes também Isso aqui é pra ser rico Itens raros E acabou Boa, só tem isso Eu vou pedir itens raros Ou podia pedir dinheiro Ou Orbs Não Itens raros, vai Aí, eu quero itens raros Eu vou car Shenlong Deseja? Sim Quero nem ver Já fiz, hein? Valeu Olha, assado nosso Pãozinho Ah, várias comidinhas aqui Olha, ganhei ainda Água despertadora E água despertadora superior Cinco de cada Urra Que legal As esferas do dragão Se espalharam pelo mundo E ganhei coisa pra caramba aqui E agora? O que que eu faço agora? Agora eu uso aqui Os meus itens, né? Eu espero os 20 minutos Pra aparecer novamente As Dragon Balls E faço outro desejo Olha, aqui um monte de coisa Que eu ganhei Passado no osso Uma estrela Porcaria Ah, porcaria nada Cheio de coisa bacana aqui Eu ganhei cinco daqui Cadê? Ah, foram presentes aqui, ó Água despertadora Eu ganhei cinco dessa E cinco dessa Mais dois Pra todas as proficiências Dois, cara Pra todas É fácil pra Deixar os carinhas Todos poderosos Nas proficiências Jóia Esse lugar aqui Nunca vi Esse lugar aqui Uma medalha aqui Legal, né? Tem uma ilha aqui Eu nunca vi Essa ilha Claro, né? Que eu nunca vi No desenho Nunca apareceu Podia montar uma casinha aqui Ficar morando aqui, ó Que nem o Mestre Kami Fiquei dando umas voltas Por aqui Aí agora Recebi uma mensagem Da Bulma Falando que as Dragon Balls Voltaram Já tá aqui mesmo Tem uma pra cá Uma pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra cá Pra todo lado E Nossa amiguinha aqui Tá meio doidão aqui Meio despirocado Ó Vai ficar aí? Ó Não sai dali Não Quando a gente Vem aqui Em História A gente vê Que o que já Tá concluído, né? É coisa pra caramba Lógico, né? É Muita coisa Inclusive As secundárias Manual de treinamento A gente tem isso aqui, ó Que apareceu aqui Por o Piccolo, né? Quando eu falei Com o Mestre Kami Então a gente tem que Cumprir alguns objetivos Exercícios de treinamento Que chama Você conclui E ganha um prêmio As que estão concluídas Lógico Tá aqui Com isso aqui Então Eu acho que se eu falar com ele Ele vai me dar Vários outros prêmios de novo Vamos falar com ele Ó lá Mais recompensa Vamos falar com ele Ver se tem mais Ó lá Tá vendo? Tá lotado de recompensa Olha Eu nem sabia disso, cara Vamos ver se tem mais Ó lá Tá vendo? Um monte Olha quanta coisa Parece até que tá bugado Mas não é É que eu nunca venho Receber isso aqui É uma super proteína Texto de artes marcas Vixe, tá recebendo Muita coisa, cara Ó lá Relógio de pulso Ó Super Coralade BB Vida Imi Muito legal Talvez tem mais Ó Mais coisas Olha isso Aí Tá vendo? Ah, agora tá vendo Uma recompensa menor Tá acabando Vamos ver Não Tem mais ainda Nossa É muita coisa, cara E aí? Cheio de coisa bacana Viu? Agora acabou Olha ali Os pop-ups ali Ó Que eu terminei o treinamento Ó Colocar aqui no céu azul Fica melhor pra vocês verem Vamos lá História de novo Agora sim, ó Eu tenho que completar Derrote um inimigo Com uma Habilidade de suporte Obtenha Orbe vermelho Olha Eu tenho que conseguir 999 O máximo ali, né? Bônus de vínculo Variados Eu tenho que encontrar Nível da tarefa 4 Obtenho Orbe Arco-íris Eu tenho que conseguir 1.500 Aumentar o tempo de jogo Eu tô com 22 horas Aumentar o nível do Goku Fale com várias pessoas Eu só falei com isso Ainda tem essa Ganhei zene pra caramba É, eu não ganhei zene, né? Venda coisas e ajude outras pessoas Pra ganhar zene Então eu vou ganhar Essa Isso aí eu só vou conseguir Se eu vender coisas Dirija um veículo Eu não Não tenho ainda Não tirei a habilitação Orbe verde Aumente o ranking Geral Da Comunidade Só isso aí Ah tá Tem que aumentar Pra 30 níveis Exigite um combo Comprido 150 50, cara Ele quer Nossa Azul E aqui o resto Tá tudo completo Legal, né? Agora eu vou falar Com esse porco Mistério do rabo Desaparecido Nossa O que será que é isso? É, o Vegeta cortou O teu rabo O Kamiçama cortou O rabo do pai dele É, ninguém falou pra ele Sobre os Osaros Ah, ele sabe Ah, ele sabe Olha o lado Símio dele Será que o Kamiçama Também cortou Meu rabo? Pois é Pois é, eu também Agora tô curioso Será que o Kamiçama Cortou o rabo do Gohan? Bora lá Pra plataforma Do Kamiçama Perguntar se ele Cortou o rabo Do Gohan Fala, seu Kamiçama Você cortou O meu rabo? Com licença Você cortou Meu rabo? Não Lamento dizer Mas não me envolvi No seu caso Ele tá crescendo De novo Por que será? Não Mas ele não está Crescendo de novo Por que será? Ah Perguntava pra um Sayajin O Vegeta Não tem mais rabo Mas ver Eu não sei Mas eu duvido Que haja necessidade De ver Vou falar com ele Bom Então eu tenho que Falar com o Vegeta Perguntar pra um Sayajin Qual é que é A do rabo? Ele tá no deserto Da moela Aqui Aproveitar Até pegar Essa Dragon Ball Que tá aí E aí E aí Nem sei se eu consegui pegar a colorida Ah, cadê o Vegeta? Ali embaixo Fala, Vegeta Esse aqui é o perrado do Kakaroto Lutar? Minha nossa Ele quer brigar comigo Sai, Vegeta, caramba! Nem sei onde ele tá, cara Nem sei onde eu tô Filha da mãe cortou meu combo Morreu Nossa, 194 mil? Os caras subiram tudo de nível Meu rabo não está crescendo mais Ih? Bem, o seu também não cresce Então queria perguntar se você sabe o motivo Será que eu vou me importar com algo ridículo assim? Não tenho interesse em me transformar em Osaru A minha prioridade agora é virar Super Saiyajin Posso superar todas as barreiras que o Kakaroto supera Pô! Então ele quer se transformar em Super Saiyajin Espera aí isso Acho que os Saiyajins não precisam mais do rabo Se já superaram o Osaru Melhor contar pro Long Tá bom, e aí? Vai crescer ou não vai crescer de novo o rabo? O Vegeta só falou que não tá nem aí Sabe que eles fizeram uma microcirurgia depois Pra tirar todas as pontinhas do rabo? Ou ficou com aquele Cotoco de rabo? Hehehe A Gohan falou Bastante com o Long Sobre o que aconteceu E o que ele pensa sobre o rabo do Saiyajin Você nem viu o Goku Super Saiyajin, cara? Grappate Você não faz ideia Quando seu pai era pequeno Ele se transformou em um macaco Foi tenso Mesmo assim Veio que sinto falta daquela época Era muito divertido Você é louco, cara? Era divertido mesmo Quando meu pai voltar Vou falar com o Kami-sama Para devolver o rabo dele Aí vocês dois podem reviver os velhos tempos Tá bom, viu? Ah, mas foi brincadeira Não achei graça, tá? Não sei o que é mais perigoso Se é o pai e o filho Que coisa É isso aí Legal, viu? Medalha do Long O Long é bom com Olha Doze coisas de adulto ali E oito em aventura também Jóia Eu nem peguei a Dragon Ball Que tava lá no deserto Olha quem tá aqui O Kuririn Nessas intermissões Né? Pode parecer que Pode parecer bobeira Mas tem tanta coisinha, cara Que eu considero legal Nessa do rabo do Gohan Olha aqui Goku é um menino despreocupado Que mora sozinho nas montanhas Um dia voltando pra sua cabana Com um peixão que havia pescado Ele é atropelado Quem não lembra dessa historinha aqui? O impacto mal o abala Porém, nunca tendo visto um carro antes Ele acha que a máquina é um monstro Que quer roubar sua refeição Goku pega o carro e joga pra longe Uma adolescente chamada Bulma Sai do carro capotado E atira em Goku com sua arma Esse primeiro encontro desagradável É o começo da emocionante aventura Dessa dupla Pô, cara Muito legal Atualizado Quando o Goku conhece Bulma E ainda tem aqui E tem uma Uma dama aqui Se não é meio trontada É aquela cozinheira? É, é a cozinheira doida Vocês não estão lembrados dela, não? Tá sendo atacada Quem defende a cozinheira doida Sempre é a Tite Mas dessa vez é a gente que vai ajudar Você está debaixo do negócio? Eu quero te amo 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 Sai, bicho! Aí! Foi atacada de novo! Receita de frutos do mar! Opa! Fazer uma comidinha lá com a Chichi! Obrigado! Então tá aqui, ó! Como é que consegue receitas de frutos do mar! Conhecendo ela, vão atacar mesmo! Ainda consegui um monte de coisa! Valeu, cozinheira doida! Aí, pessoal! Vou encarar meu primeiro inimigo fortão aqui, hein! Nível 29! Lá vai! Ah, tá fraco, né? Antes eu batia nele e ele não tomava dano! Morreu um! Morreu um! E... Não... E... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.